Música Estamos de volta, agora são 6 horas e 31 minutos e vamos falar de acessibilidade. Para quem tem algum tipo de deficiência, a falta de acessibilidade é um problema ainda grave aqui na nossa região. Muita gente não consegue nem passear pelas calçadas, imagina pegar um ônibus. Vamos ver na reportagem. Daniel mora no Conjunto Viver Melhor 2. Todos os dias a saída de casa é com dificuldade. Calçada na cidade de Manaus é muito difícil, calçada e rampa. Sempre o simples fato de não ter respeito pelas calçadas. As pessoas se acham que a pessoa com deficiência não existe, as calçadas são elevadas. A rampa, o declível da rampa é muito alto, então não dá para a pessoa com deficiência subir a rampa só. Ela precisa de ajuda. José é vizinho do Daniel e também passa pelos mesmos problemas. Ele também é cadeirante. A deficiência, eu acho que está no poder público, é deficiência visual para eles. É uma deficiência visual porque eles não enxergam uma pessoa que está em uma cadeira de roda, que precisa de uma rampa, né? Se encontrar uma rampa e subir uma calçada é difícil, imagine pegar um ônibus. Por sorte, às vezes ele encontra alguém para ajudar. O amazonense é uma pessoa de bom coração, né? A maioria deles são muito prestativo. Aqui no Amazonas existem cerca de 490 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Aproximadamente 26% da população do estado. Aqui nesse ponto, próximo a um órgão público, só existe essa passarela. E se porventura algum usuário de cadeira de rodas quisesse atravessar para o outro lado, ele não teria como, pois não existe rampa ou qualquer outro tipo de acesso. Nós conversamos com a maior especialista em acessibilidade do norte do país para saber quais seriam as soluções para esses problemas. A entrevista foi por videoconferência. Juliana está se especializando na Inglaterra. A acessibilidade tem que ir do início ao fim de qualquer lugar, e não só num determinado ponto. Isso não é considerado acessibilidade. Juliana disse ainda que a situação só vai melhorar quando o urbanismo for trabalhado com coerência. E enquanto quem precisa de suporte não é visto, eles têm que ir se virando. Nós temos que se adaptar na cidade que não é adaptada. E para falar sobre acessibilidade, nós recebemos aqui no estúdio, ao vivo, Carlos Silva, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Presidente, mais uma vez, obrigada. O senhor já veio aqui conosco falar também sobre essa questão das pessoas com deficiência. A gente viu aí a dificuldade das pessoas com deficiência. Seja muito bem-vindo novamente ao 6 Horas Notícias. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de abordar esse assunto que é tão importante para um universo muito grande de pessoas que precisam dessa autonomia e liberdade para se locomover, para ir e vir. Ele não tem o seu direito preservado e nem respeitado quando eles não conseguem ter autonomia para poder executar a sua vida, levar o seu trabalho à frente. O Conselho tem alguma ligação direta com o poder público para discutir políticas públicas de acessibilidade a essas pessoas aqui na nossa cidade? O Conselho, como órgão representativo, ele tem a principal função de propor políticas públicas, propor ações junto ao governo, fiscalizar essas ações. Só que a nossa cidade, ela cresceu de uma maneira muito desorganizada. Até mesmo nessa reportagem aí do Daniel, o Viver Melhor, que foi um conjunto residencial, um bairro residencial preparado para as pessoas com deficiência, com casa adaptada e tudo, nós vemos as dificuldades de locomoção. Então, quer dizer, se o poder público prepara um bairro, faz para que as pessoas com deficiência possam ter uma vida melhor, mais digna, e a acessibilidade é da maneira que está, nós já vemos que tem alguma coisa de errado. É uma coisa cultural e que nós temos que continuar trabalhando, fiscalizando e cobrando o poder público. Houve um projeto de lei também encaminhado ao Congresso que acaba com a política de cotas. Qual é a sua opinião em relação a isso? Essa questão é um projeto que com certeza não vai passar. A cota, ela não é a solução, mas ela foi um avanço, está sendo um avanço, porque ela tenta diminuir a desigualdade de competição, a desigualdade na busca por uma vida melhor para as pessoas com deficiência, como também para outros segmentos dessas cotas. Então, não vai passar porque ela é um retrocesso. Hoje, quais são as maiores prioridades do Conselho, as maiores lutas do Conselho a essas pessoas com deficiência aqui na nossa capital? Hoje nós estamos passando por uma situação muito grave e com a extinção da Secretaria Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência, toda a sua responsabilidade passou para a SEJUSC, Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. O leque, aparentemente, o guarda-chuva social do governo, ele tende a ser expandido, ser melhorado. Mas nesse momento, nesse primeiro ano, com essa transição que foi feita de uma maneira assim que nós que estamos no Conselho achamos que foi muito atabalhoada, nós estamos passando por dificuldade, inclusive instituições com portas fechadas sem poder atender o seu público. Por quê? O fomento, o edital, ele teve alguns problemas com a gestão anterior. A nova secretária que assumiu e a secretaria da SEJUSC resolveram fazer, resolveram não. É do direito deles que estão assumindo essa responsabilidade de levar os recursos para essas instituições. Fizeram todo um levantamento, uma auditoria nesse fomento e encontraram algumas irregularidades. Irregularidade de cumprimento de prazos legais, irregularidade de seleção, essas coisas todas. E até hoje, um recurso que era para ter sido passado em julho, no final de julho, no máximo início de agosto, até hoje não foi repassado. Nós estamos findando o ano. E as instituições estão totalmente aí preocupadas, algumas interrompendo os seus atendimentos e atendimentos importantes para as pessoas com deficiência. Que essas instituições, elas são o braço do governo, aonde o governo não tem estrutura para chegar. E essa hoje é a nossa maior luta, que esse fomento, esses recursos sejam liberados para que elas continuem as suas atividades. Presidente, nós vimos aí na reportagem a dificuldade não apenas nas calçadas, mas no transporte coletivo. Muitas pessoas, você vê aí imagens, precisam do transporte coletivo hoje na nossa capital, pessoas que têm deficiência. Há um pedido aí ao Poder Público Municipal para que esses ônibus, a nossa frota, possa de fato ser adaptada a essas pessoas? O prefeito de Manaus já coloca, já pede que as empresas coloquem. Isso é responsabilidade, na verdade, das empresas, não é responsabilidade da prefeitura. Então há aí um pedido para as empresas para que esses ônibus possam ser adaptados a essas pessoas? Sim, veja bem. De acordo com a lei, 2% da frota de cada empresa tem que ser de ônibus adaptados para atender essa população de deficientes e principalmente cadeirantes. O que acontece? Nem sempre isso é cumprido e o Conselho fiscaliza as empresas. Nós já fizemos fiscalizações, principalmente na Global, que é a maior empresa do município, mas também o Poder Público tem a obrigação de fazer valer o contrato de concessão que eles têm com essas empresas. Se a lei diz que 2% dessa frota tem que ser de ônibus adaptados, com elevador e tudo, tem que ser exigido que seja cumprido, tanto o Poder Público e o Conselho fiscalizando. E é o que nós estamos fazendo. Nós não temos poder de multar, mas temos poder de cobrar, de acompanhar e fiscalizar para que isso seja cumprido. Alguns ônibus estão funcionando, outros nem tanto. E o que eles dizem, os empresários, é que esses ônibus adaptados foram pensados de uma maneira errada. Porque o elevador está próximo da roda traseira. A nossa cidade tem muitas lombadas, muitas dificuldades e aí esses elevadores vivem quebrando constantemente. Eles recuperam quebra e isso está sendo um círculo vicioso, não virtuoso para quem precisa ser atendido na ponta. Essa mesma preocupação tem se instalado nas instituições de ensino também, nas faculdades, nas escolas, acesso às crianças também, que são cadeirantes? Veja bem, algumas faculdades, principalmente as particulares e a UEA, tem feito um trabalho muito significativo nessa questão da acessibilidade. A UEA, inclusive, em reunião com o reitor há uns quatro meses atrás, eles criaram até uma comissão de acessibilidade permanente dentro da universidade. E o Conselho também tem o olhar voltado para isso. Mas a maioria dos nossos prédios, principalmente das faculdades e escolas do governo, são prédios antigos. E eles não têm acessibilidade, rampa. E nós vemos, às vezes, até a preocupação do gestor de tentar fazer essa possibilidade, essas reformas, esse atendimento. Mas a dificuldade é grande porque, às vezes, os prédios são tombados, não permite certas mudanças e isso nós vamos tentando fazer. Mas nas faculdades públicas, a UFAM também é modelo de acessibilidade. Eles fizeram várias adaptações, várias obras e melhorou muito. Mas nós temos alguns problemas que temos que continuar cobrando e fiscalizando. O mesmo acontece nos prédios públicos, onde essas pessoas também precisam de atendimentos diversos? Perfeitamente. Os prédios públicos, como eu disse, a maioria deles são pensados para o conforto de quem trabalha nesses prédios e, muitas vezes, quem frequenta. Mas, como disse o Daniel, o cadeirante, a pessoa com deficiência, eles são invisíveis para essa sociedade. Pensa-se em prédios luxuosos, mas não acessíveis. E, às vezes, a acessibilidade poderia ser já na criação do projeto. E é obrigatório que todo projeto novo seja pensado já com acessibilidade para que facilite a vida dessas pessoas que tanto precisam. Presidente, nesse dia, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem está em casa, para os nossos telespectadores, nesse dia tão importante? A mensagem principal é que hoje é um dia voltado para a pessoa com deficiência. É apenas um dia para que a gente dê ênfase, para que essas pessoas sejam vistas. Mas o dia de luta pelas pessoas com deficiência são todos os dias. Todos os dias eles têm necessidade. Todos os dias tem alguém sendo vilipendiado nos seus direitos, por causa de não ter a liberdade do ir e vir. Muitas vezes sendo até negligenciado pela própria família, no caso do seu BPC, dos seus direitos dentro de casa. E o conselho está aí para poder acompanhar todos esses casos, tentar trazer a solução mais imediata possível, para que eles resgate a sua dignidade e possam viver dentro de uma sociedade que possa olhar para eles com um olhar realmente de amparo, de acolhida e que não vejam apenas eles como um olhar de problema. A gente precisa de fato olhar para essas pessoas todos os dias, lutar para essas pessoas todos os dias. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui no Seis Horas. Eu que agradeço esse espaço e o conselho está lá dentro do prédio da antiga CEPED, na Sejústica, que é em Adrianópolis à disposição. Olha, presidente, a nossa equipe foi até Nova Olinda do Norte para conhecer os trabalhos desenvolvidos pela pestalose junto a pessoas com deficiências na cidade. O repórter Jackson Salvaterra vai mostrar para a gente como que funcionam esses atendimentos. Vamos ver? A Associação Pestaloseana é uma entidade filantrópica que sobrevive com recursos vindos do governo federal e do Estado. Oficinas de geração de renda, oficinas de dança e outras afins que fazem com que aconteça a diferença na pestalose de Nova Olinda do Norte. Aqui cerca de 153 pessoas com algum tipo de deficiência são assistidas diariamente. Mara tem problemas na visão, mas isso não é dificuldade para ela que manda bem na costura. Eu tenho dificuldade de costurar, mas eu estou ótima na costura. Isso é importante, né? Essa turma animada participam de diversas atividades, mas é na dança que se divertem e passam parte do tempo. Ítalo chegou aqui voluntário e hoje fala como é o trabalho com essas pessoas. É a maior satisfação em poder estar aqui com essas crianças de línguas maravilhosas, né? Transmitir o conhecimento da dança, que é uma coisa que veio bom em mim aqui do Nova Olinda do Norte. É um prazer imenso poder transmitir o conhecimento da dança para esses alunos, né? Além dos projetos desempenhados para pessoas com deficiência, atendem também a comunidade em geral com serviços ambulatoriais, fisioterapeuta e psicológico. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial. São 6 horas e 46 minutos. Não sai daí que eu volto já já.